O Brasil enfrenta um momento de alerta. Lamentavelmente, o país está de luto, com mais de 260 mil casos prováveis de dengue registrado nos primeiros 37 dias do ano. Já foram contabilizados 29 óbitos, enquanto outros 173 estão sob investigação. Médicos emitiram um comunicado urgente, destacando que em casos de dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes, sangramento de mucosas e hipotensão postural, tontura ao levantar, é crucial procurar imediatamente um médico. Durante o programa Mais Você, desta segunda-feira, dia 5, Ana Maria Braga compartilhou a notícia de que seu filho Pedro Maffei foi diagnosticado com dengue. A apresentadora abordou o tema na abertura do programa, ao discutir o aumento dos casos da doença no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A apresentadora desabafou sobre a experiência assustadora de acompanhar de perto a situação de seu filho. Abre aspas. E por sorte, o Pedro teve uma forma não hemorrágica da doença, graças a Deus, pois é uma doença que pode ser fatal. No Rio, inclusive, foi decretado estado de emergência e o primeiro dos 10 polos previstos para os pacientes começa a funcionar hoje. Goiás também declarou estado de emergência e assim por diante. Fecha aspas. Disse. Alexandre 3 E aí